Quando a marmada No meu peito Fulou de jardim E quando o sol O céu de sentir Força embora Num puro caminho Desfendarei Na viola Dos meus anjos Meus amores E a lua branca Que brilha no ar Consolará Minha dor Navegarei Sete mares Porém Pra te encontrar Por o meu Perifém Me guiarei Pelo brilho De estrelas E pelo canto De tantas sereias Eu me farei Eu me farei Aventureiro Descobrirei Novas terras Levarei Me parei Comigo A viola E querer um Bancho Na serra Encontrarei 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 A nossa A nossa Morada E toda noite A minha Leola Para a seresta Em lua Navegarei Sete mares Sete mares Porém Pra te encontrar Por o meu Querer bem Me guiarei Pelo brilho De estrelas E pelo canto De tantas sereias Eu me farei Aventureiro Descobrirei Descobrirei Novas terras Reparei Comigo A viola E querer Um mancho Na serra Encontrarei O meu Amor Razão De felicidade E as Vezinha No fundo Da mata Chearão De verdade Assim O imenso Sertão Será Nossa Morada E toda noite A minha Leola Para a seresta Em lua Ará A minha A minha A minha A minha A minha Obrigada.